Olá pessoal do YouTube, aqui meu amigo, meu irmão, minha garota, ué, que de volta do Apocalipse, vamos fazer a faxina e hoje vamos jogar com o tom de rola. Garota, essa fase 3, meu bonequinho ainda é nível 1, tem que tomar cuidado com a rola, vamos lá, pode dar banho para os inimigos, olha aí. É, vamos, de volta do teu furo, a garota. Vamos lá, música dele, ó. É o apelhado que meu rola ainda é fraco, viu gente. A garota. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei, rola, 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 vamos lá. É uma sequência. Quer ver? Você vê que Deus ele esconde os meios, mas não esconde os fins. Tá garoto? Não, é garoto. Vai ganhar! Vai ganhar! Beleza, manda de volta para o teu furo. Olha as paquitas da Xuxa. Ae, garoto. Ae, rovou logo, não consegui mais. Ae, garoto. Ae, garoto. Ae, garoto. Ae, garoto. Ae, garoto. Vamos com o outro especial. Isso ae, derraralho. Terremoto do Orvalho. Beleza, é o joguinho da galera, a coisa mais bonita que se faz, vamos lá, que ele quer falar, meu Deus, especial, ae garoto, ae vamos lá, ae vamos lá, ae vamos lá, ae, 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 a Vem, vem aquecer, né? Ai, garoto! Acho que acabou, hein? Você tá louco, maluquete? Ae, tome de rola, quebrou tudo! Acabou com os pombo! É o maior disso! Ai, garoto! Tá certo, mas o que? Vou colocar um pouco aqui de alguma coisa. Comenta aqui, partia. Beleza, confirmado! Vejam vocês! O passarinho fez cocô! Eu vou ficando por aqui! É muita rola! Com cara só! Então... É melhor uma fase só por vídeo! Ai, garoto! Eu não me aguento, gente! Não me aguento! Esse jogo ali é um jogo bestinho, ok, gente? Eu não paguei muito caro, não! Se der qualidade! Então, um abraço do seu amigo PowerMap é pra vocês! E aí E aí E aí E aí E aí